Salve rapaziada, é jogo de palavras dois, então vai segurando Olha até princesa muito impressionada Caiu na lábia, jogo de palavras Olho dela brilha quando a rorra passa De duas ordas quatro é da Itália Aquela vermelha com as ordas Prata, caramelo, onde vai a bunda da gata? Ah, e os enjoados, oh, e os enjoados pensam que são enjoados, mas original, hein? Ah, tô pra dizer que os quatro M existem, os revoltados pensam que são revoltados, mas ninguém é melhor que ninguém se ligue, tua proposta não me abala, gata, nem me conhece, já tá apaixonada, tô escondidinho dentro da caixa, me fiz de presa, mas eu sou a caça, sabe a tal da princesa, eu não quero mais nada não, e sabe a tal da princesa, não quero nem de graça, não quero nem de graça, mas é a dois.